Pensando em alguns dos erros mais comuns que eu vejo em consultório, hoje eu separei algumas dicas para você que está tentando engravidar. Autoconsumo de carboidrato Muitas mulheres que vêm no consultório estão consumindo carboidratos em alta quantidade. Não que não se deva consumir esses carboidratos, mas seria interessante que essas mulheres optassem pelos carboidratos com menor carga glicêmica, como aqueles vindo das raízes, das frutas, para assim a gente manter os níveis de insulina em valores adequados e não entrar em quadros de resistência insulínica, levando a aumento de uma inflamação. Consumo de ácidos graxos trans Os ácidos graxos trans estão presentes em alimentos industrializados, como balas, bolos, bolachas, chicletes, etc. Muitos artigos relacionam o consumo desses ácidos graxos com uma menor fertilidade. Seria interessante que essas mulheres conseguissem reduzir esse consumo desses ácidos graxos. Consumo de carne vermelha Não é para essas mulheres não consumirem carne vermelha, mas seria interessante que essas mulheres rodiziassem essas proteínas com ovos, peixes, carnes de porco magra ou até mesmo proteínas vegetais e limitassem o consumo das carnes vermelhas para uma ou duas vezes na semana. Controle de peso Para quem sonha com o beta positivo, o controle de peso é fundamental. Estudos têm mostrado que o excesso de peso pode impactar a saúde em até duas gerações, ou seja, a minha saúde pode impactar a saúde dos meus netos. A obesidade traz como consequência um aumento de substâncias inflamatórias, e isso pode afetar a receptividade dos embriões ao endométrio. Além de fazer uma desregulação hormonal. Quando pensamos em fertilidade, logo vem em mente aquelas mulheres com sobrepeso ou obesidade. Mas é bom a gente pensar que aquelas mulheres com baixo peso podem ter também um impacto negativo na fertilidade. Jejum Hoje em dia fala-se muito sobre o jejum intermitente. Temos diversos estudos relacionando o jejum de 12 horas com uma melhora na biogênese mitocondrial. E quando a gente pensa em uma boa saúde dos nossos ovários, cuidar dessa estrutura é bem interessante. Porém, quando eu vejo essas mulheres que fazem o jejum intermitente em consultório, muitas vezes elas fazem de maneira errada. Elas pulam o café da manhã e comem muito tarde da noite. E é bom a gente pensar que o nosso corpo tem relógios internos. E o melhor horário de funcionamento do nosso intestino é na luz do dia. E o funcionamento piorado seria na parte da noite. Então é bom a gente tomar cuidado com isso. Não consumir alimentos muito tarde da noite. Estamos expostos a substâncias tóxicas o tempo inteiro. E essas substâncias podem desregular os nossos hormônios. E tudo que a gente puder fazer para minimizar esse impacto vai ser bem interessante. Então algumas trocas inteligentes seria a gente trocar aqueles itens de plástico por itens de vidro. E não se iludam, não basta esses itens de plástico serem livres de bisfenol A. Eles têm que ser de vidro. Uma outra troca inteligente seria a gente trocar os alimentos não orgânicos por alimentos orgânicos ou alimentos da época. Outra troca seria trocar o desodorante por um desodorante sem alumínio. É bom a gente pensar que a nossa pele é um dos nossos maiores órgãos. Então trocar o creme de corpo por um sem parabeno e sem fitalato seria uma troca bem interessante. Então você que sonha com esse beta positivo, saiba que cuidar da alimentação é de extrema importância para conseguir alcançar a tão sonhada gestação. Música